Bora galera, vamos, salve salve geral Vamos aqui fazer nossa batalhazinha de Shazr Rush, vamos ver o que é que acontece Vamos testar uma nova composição aqui, vamos ver o que é que acontece nessa composição aqui Irei tentar montar agora Cara, eu estou muito, 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 muito ao fim de fazer um teste aqui com humanos, cara Mas está realmente difícil Não consigo juntar, velho, a quantidade de humanos necessária ainda Já consegui fazer ali de, fazer uma guild ali de cavaleiros ali full Já consegui de meca com um caçador full Já consegui de assassino full também, cara A de humano ainda não consegui Eu quero tentar fazê-la aqui para ver como que ela se porta, sabe Aqui de início aqui veio besta, cara Besta e druidas Besta, druida, aqui tem um mamute aqui que ele é guerreiro Você pode fazer aqui uma de guerreiro aqui também, cara Aqui já vira aqui, ó Caçador, guerreiro Aqui já combina um pouco, aqui ó Guerreiro Temos ali, goblin, caçador, justiceiro Terceiro Vou manter essas aqui Vamos ver aqui que os caras, ó Humano Guerreiro Dá uma analisada aqui o que é que os caras estão usando aqui para a gente E na contramão Tem um cara que já está com um nível 2, cara É brincadeira É sério mesmo que eu vou perder? Como assim, cara? Pensei que eu ia perder, ué Para os macaquinhos Olha, cara Nada interessante Guerreiro Vamos lá Vamos lá Para o guerreiro, né Vamos para o guerreiro Vamos deixar lá o nosso Nossas 10 gemas lá Para a gente conseguir os juros ali Não é verdade? Então vamos lá Vou equipar aqui o O rei macaco aqui Da mitologia Não sei se é chinesa, japonesa, cara Vamos lá, fio Vamos, fio Vamos, filho Roda aí Roda, rei macaco Olha, cara Não vou passar, velho Não passei por essa daqui Uma que é razoavelmente até fácil ali Era para mim ter passado Mas não deu certo, né Vamos lá Agora temos Druidas Não adianta agora eu querer mexer com o mano, cara É porque ficou escuro aqui, cara De repente Ficou escuro o negócio aqui Eu acho que está no brilho adaptável Não sei Deixa eu clareir esse trem aqui, mano Está esquisito Aí Aqui nós temos Quatro guerreiros Dois peludos E duas feras A gente começa a ter os benefícios aí Dela aí Quando tiver Seis, né Que compensa Que o negócio começa a andar mesmo Vamos lá Vamos lá Mais um aqui Mandamos ali para três Vamos comprar aqui Druida não Opa Aqui nós temos mais um Mais um Legal Mais um Mais um Mais um Opa Macaquinho Pronto Continua na mesma, viu gente Tem um seis de espaço ali Mas continua na mesma Então Agora já ficou razoavelmente forte Já, cara Aqui a gente já consegue Aqui já pegar os Os retardatários ali Já dá um pau nos caras Alcançamos ali o segundo lugar Né Olha, cara Agora sim, pai Agora vai começar a andar Agora a gente começa a tumultuar, cara Cara, guerreiro aqui É Seis guerreiros também Preciso de mais um guerreiro Mais um guerreiro aqui A gente já comba já Sabe Já faz uma Uma parada bacana Cara Cara Por enquanto Tá dando Tudo certo Aqui, cara Não vou mexer mais Aqui nós temos aqui Já uma Comada boa Deixa eu ver Qualquer outro guerreiro Outro guerreiro aqui Vai demorar um pouco Porque ele vai vir Não é, cara A gente vai ganhar A gente vai ganhar Estamos nos mantendo aqui No primeiro lugar ainda Já vamos mandar Essa aqui pra Olha, vamos comprar, velho Preciso de mais um guerreiro, tá Mais um guerreiro Preciso de mais um guerreiro Aqui, ó Por enquanto nada Mago Caçador Esse daqui Eu acho que não vai causar problema Pra gente, não Mas não mesmo É que eu tô com aquele Fera ali, mano Nível um ainda, cara Cara Tem que vir Guerreiro, cara Guerreiro, cara Guerreiro, cara Caçador, não Caçador, não Assassino, não Assassino, não Será que ela tá dando trabalho Pra mim, cara O cara ganhou de mim, velho Perdi ali, ó Não consegui Não consegui Me manter no topo ali, não Aqui nós temos O sexto guerreiro, cara Pronto Seis guerreiros Seis guerreiros já Humano guerreiro, mas Caçador, guerreiro Agora sim Vamos lá Isso, boa Os lobos de fogo De fogo aqui Não conseguiram Muita coisa com a gente Guerreiro 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 Vou colocar aqui, ó Eu não sei se eu perdi pra isso aqui Um anjar Pra esse cara aqui É o Iron Boston Acho que comigo Ele só Só levou Até agora, cara Acho que comigo Ele só levou Até agora Cavaleiro Assassino Justiceiro O nosso guerreiro Não quer vir O nosso guerreiro aqui Tá fazendo Docinho pra mim O demônio ali Também não tô conseguindo Mandar ele pra dois Mais Menos um ali Passamos Menos outro Assassino Assassino, cara Caçador e feiticeiro Eu não Por enquanto Eu vou manter aqui Vou deixar Vamos ver O que a gente consegue fazer Com essas tropas aqui Não consegui fazer combo Aqui de fera De peludo, cara Se eu conseguir mais dois peludos aqui Eu já combo Aqui não temos peludo, né Tá suave Acho que a gente consegue passar Eu creio Não passamos, cara Não passamos, cara Peludo que eu quero aqui Tá complicado, viu Pelo menos esta aqui Peludo, cara Fera druida Temos uma fera, cara Eu não vou focar em fera, velho Porque não adianta Cara Cara Não vem Peludo nenhum, cara Peludo nenhum Vem, cara Ah, veio agora um aqui É um caçador peludo Vou manter Eu e o primeiro lugar Estamos empatado ali Com 36 pontos Muito fácil Ah, moleque Vai a cu Ah, moleque Preciso ali De mais um Ah, escudo porra nenhum Filho da puta Desculpa a palavrão, gente Que eu me empolguei Eu me empolguei Eu passei esse aqui, cara Eu atropelei esse cara, velho Literalmente, velho Literalmente Eu atropelei Eu atropelei o cara Literalmente Atropelei o cara Opa Literalmente Foi atropelado Vamos ver o que é que vem agora Vamos ver o que é que vem agora Literalmente Atropelado Massacrado, cara Literalmente, velho Agora a disputa está entre eu e aquele primeiro Opa Opa Agora o pai está na frente Agora o pai está na frente Mais um peludo, velho Um peludo, mano Cara, não vai vir peludo, mano Não vem, velho Peludo é a menininha lá, cara Será que eu já comi esse aqui já na Eita O que é isso, cara? Calma aí Calma aí, cara Cara, é muito forte, velho Muito forte, cara Passei o Salon Passei ele Eu ganhei dos dois, na real Ganhei dos dois Vem, peludinha Vem, peludinha Cadê você? A peludinha não está vindo, cara A peludinha não está vindo, cara Roda, roda Gira Que pau, cara Que pau, cara Que pau foi esse, velho? Que pau foi esse, cara? Que surra foi essa, velho? Cara, e o quarto peludo Não vem, velho O quarto peludo não vem Já estou preparando o treino aqui Porque agora eu vou comprar ela, velho Tenho certeza Tenho certeza que eu vou comprar ela agora A composição está demais, cara Eu vou melhorar aqui, cara O meu demônio Isso Aí, ó Liberei aqui Tem peludinha Achei a peluda, velho Não creio Não creio, cara Ah, não Não é peluda, mano É fera É peluda Com o bem, cara Se ele não passou por mim antes Agora que ele não vai passar mesmo Olha, gente Vocês estão vendo aí, ó É uma combinação Muito forte, cara Olha aí, ó Cheguei campeão Com essa combinação aqui, velho Vou mostrar pra vocês Olha a combinação aqui, ó 21 rodadas 99 mortes 18 vitórias 11 heróis restantes ali Derrotas 3 derrotas Eu tive apenas 3 derrotas, tá O tempo da 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 partida Foram de 21 minutos e 16 segundos E a equipe foi essa aqui, cara Eu combei aqui, ó É Peludo Com Guerreiro, cara Peludo com Guerreiro, cara Muito boa Muito boa Essa combinação, velho Muito top